Passo em camisinha, naquele pique te pega de jeito, então vem senta novinha, vai Piscas, 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 xerequinha Piscas, piscas, xerequinha, vai Piscas, xerequinha, piscas, piscas, xerequinha Nós te bota boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o bloco, così tu vai perder a linha Vai, pisca, xerequinha, pisca, piscas, xerequinha Vai, pisca, xerequinha, pisca, piscas, xerequinha Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Tá com você, tá por cima de mim, que o pão de te pega e te deixa maluca Senta, tchuca, sobe, tchuca, rasta a buceita no meio da rua Senta, tchuca, sobe, tchuca, rasta a buceita no meio da rua Então senta sua cachorra, vem fuder a noite inteira Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceita Toma, toma, toma pau, toma, toma na bolsa Toma, toma, toma pau, toma, toma na bolsa Toma, toma, toma pau, toma, 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 toma Passei camisinha, naquele pique te pega de jeito Então vem senta novinha, vai! Piscas, 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 xerequinha Piscas, piscas, xerequinha, vai! Piscas, xerequinha, piscas, piscas, xerequinha Nós de bota, boladão, fumadão, não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque, é perder a linha Então vem fuder com o bloco, hoje tu vai perder a linha Piscas, xerequinha, piscas, piscas, xerequinha Piscas, xerequinha, piscas, piscas, xerequinha Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco que te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco que te come Taca a buceta por cima de mim que o pão de te pega e te deixa maluca Senta, tchuca, sobe, tchuca, raça a buceta no meio da rua Então senta sua cachorra, vem fuder a noite inteira Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta Toma, 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 toma na buceta Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta